Quando você tem algumas voltas e teoricamente não mudou nada, você se afasta, fica tranquila e você faz uma mudança tão radical que quando você aparece, a pessoa olha e fala assim, ó, peraí, dessa vez tá diferente mesmo, tem alguma coisa diferente. Se ela tá falando que você é um personagem, o que ela percebeu? Que você está diferente. O que vai convencer a pessoa que de fato você tá diferente? A sua consistência. Então escreve aí, não importa o que ele perceba ou não, se ele falar que você está sendo um personagem, que você não é assim, que você não é assado, etc e tal, isso é um bom sinal, porque ele percebeu ou ela percebeu que teve uma mudança. Qual que é o problema ainda? É que essa pessoa percebeu a mudança, mas ela não acredita na mudança e tá tudo bem. A hora que ela volta com você, aí começa o problema, porque a hora que a pessoa volta, ela fala assim, bom, legal, parece que você tá diferente. O problema é que você está de fato sendo um personagem. Ih, Luciano, como assim? Significa que você não mudou genuinamente. Você não está uma pessoa verdadeiramente evoluída, alterada e de fato entregando resultados genuínos e profundos. Você está diferente querendo impressionar e não pra ter uma vida. E aqui é onde você vai perder a pessoa. Porque você não consegue sustentar quando você não muda genuinamente através do nível do subconsciente. Se de fato você estiver sendo um personagem, porque de fato você tá mudando pelo lado racional e não do lado emocional, você vai tentar fazer essa mudança pelo mundo da força de vontade e não pelo mundo da mudança de evolução da identidade. O que garante o duradouro é uma mudança o quê? Estruturada. E não pela força da vontade. A força de vontade não resiste. Tem limite e acaba. Se você ficar tentando mudar pela força de vontade, você vai tomar um tombo.